Nós estivemos na cidade de Matões do Norte para documentar exatamente dois eventos que foram realizados no dia 5 de julho do ano de 2024. Antes de sairmos em comitiva para os povoados distantes da capital mais de 20 quilômetros, nós tivemos o prazer de passar as mãos do prefeito Solimar Alves, que estava também acompanhado do prefeito Fernando de Pirapemas, 15 exemplares do nosso segundo e do nosso terceiro livro que tratam também da discografia da cultura popular do Maranhão, tanto em CDs de Bumba Melboi, mais de 99 CDs de Bumba Melboi em vários sotaques, como CDs de outras manifestações culturais que existem no Maranhão. Você vai conferir, primeiramente, a entrega desses livros lá no gabinete do prefeito Solimar Alves e perante grande parte do seu secretariado e do seu amigo convidado prefeito e vice-prefeito de Pirapemas, para você acompanhar a partir de agora no ar. Você foi um dos personagens do Maranhão que mais apoiou a cultura do Maranhão. E ao longo desse tempo todo, trabalhando e lutando para desenvolver e desenvolvendo esse trabalho com todas as comunidades, por esse Maranhão afora. Então, a gente fica feliz de estar aqui hoje com você, recebendo essas obras do Bumba Melboi, e, enfim, das culturas do Maranhão. Nós é motivo de satisfação, de felicidade de estar aqui hoje no nosso gabinete, recebendo com o vice-prefeito de Matano do Norte, com os amigos, prefeitos de Pirapemas, vice-prefeitas, secretários e demais amigos. Para nós, é motivo de muita satisfação.